Hoje vamos ver a principal novidade da versão 243 da ActiveTudoEntregue. Se você ainda não usa o ActiveTudoEntregue, clique no card aqui em cima para saber mais e veja como simplificar a sua operação usando tecnologia. Então, vamos lá? Confira o valor das marcadorias transportadas na impressão da separação das cargas de ActiveTudoEntregue. Já comentamos em outras novidades sobre como você pode otimizar o tempo de suas entregas e conferências através da separação de cargas do ActiveTudoEntregue. Agora, para simplificar ainda mais o seu dia a dia, também é possível constar o valor das suas marcadorias na impressão da separação das cargas. Assim, você identifica com facilidade o peso e o valor da carga transportada, além de conferir os produtos incluídos. Fácil, né? Quer saber mais sobre as novidades do TudoEntregue? Entre em contato com nossa equipe de suporte, será um prazer atender você. E se você ainda não conhece o ActiveTudoEntregue, acesse o site e solicite o contato de um dos nossos consultores. Muito obrigada e até a próxima!